Revelações de Jesus é um homem simples com pouco estudo, escolhido por Deus para falar sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus e sobre a nova terra. Assista até o fim, você pode se surpreender. Vai restar muito pouco para mim. 8 de novembro de 1996. Bento diz, quem guarda o seu santo nome dentro do coração com muito respeito, jamais morrerá. Este terá a vida eterna. Por isso, meu sagrado coração de Jesus, eu vos amo com toda a força do meu modo de entender, porque vós sois o meu rei, meu pai e ao mesmo tempo meu irmão. Amém. Jesus diz, na estrela da tua vida, cresce cada vez mais o seu brilho. Não há quem possa mais tirar este mistério que cabe a ti, meu filho. O patrão, quando gosta de um operário, este passa a ser uma pessoa da família, mesmo que às vezes, dentro da família, tenham aqueles que não fazem nem a metade do que este servidor vem fazendo. Enfrentando todas as barreiras para agradar o seu mestre. Incluindo todos os que são seus, como é teu caso, meu filho. Aqui ninguém me decepciona. Todos me respeitam, como nos tempos que os filhos não iam dormir sem pedir a bênção aos seus pais. Isto quer dizer amor, muito amor e respeito. Bento, meu filho, um povo educado é como o alicerce que segura o prédio. Nele está toda a resistência. Já os que nada disso fazem podem cair a qualquer momento pela falta de amor e respeito. São pessoas que não conseguem enxergar nada da verdade que sou eu. Quem for encontrado neste mundo, sem ter uma fé viva dentro do seu coração, é bem provável que não seja chamado. O julgamento ainda não veio, mas estou vendo que vai restar muito pouco para mim. Bento diz, Meu Jesus amado, como se dará, se está escrito, dois na cama, levarei um e deixarei o outro, também no campo e na moenda, como dizem as escrituras? Jesus diz, Boa pergunta, meu filho. Agora fizeste uma pergunta, pois muitos nunca entenderam esta passagem. Ao olhar nos que estavam a meu redor, quando saí a pregar a boa nova, eu via na minha frente que muitos só eram unidos para não ficarem sozinhos, mas que alguns deles não concordavam em aceitar o que passei a Pedro, São Mateus 16, 19, com a inveja que tinham dele por ser um homem simples. Então só faziam o que os sacerdotes mandavam e não o que eu ensinei. Então fui para esses que falei, dois na cama, um levarei, o outro não. Como pode se o marido aceita as normas da igreja católica e a mulher vai para outra denominação? Isto não é amor, é só representação. Da mesma forma pode ser a mulher que é católica e o marido um espírita. Esta é a razão. São Lucas 17, 34. O batismo, para começar, tem que ser pela igreja católica, que é a de Pedro, que é a minha que passei a ele. Outro batismo não recebe as mesmas palavras que a minha igreja passa. Quem está sendo batizado em meu nome recebe a água, o santo óleo e o sal. Este batismo é completo para a vinda do Espírito Santo sobre esta criança, pois se ela vier a morrer, já me pertence. Mas se deixar para quando for adulto e neste meio tempo vier a morrer, não terá a mesma regalia de ser chamado meu filho, e a culpa cairá sobre os pais. Bento diz, Jesus querido, como se pode conhecer quem tem a marca da besta se não é visível? Jesus diz, É sim, meu filho. Todo aquele que julgou o seu irmão, por ele ser um católico perseverante, por tudo que ensinei, este que julga, já é um. Chama-se anticristo, que quer dizer, julgou antes de mim. Ele, ou ela, porém, irá me dizer, Em teu nome expulsei muitos espíritos maus do corpo de outras pessoas. São Mateus 7, 22, 23 Então eu direi, Um rei não pode falar mal de si mesmo. São Mateus 12, 25 Não se pode agradar a um e ao outro. Eu só tenho um caminho e uma chave que passei a Pedro. A do outro tem vários caminhos. É só procurar que irás encontrar. Todos brigam por causa do meu nome. Esses são os falsos que viriam no fim do mundo. É o rei da mentira que inventa, para cada uma dessas denominações, que é dele a igreja verdadeira. Hipócritas, a divisão é coisa do diabo. Ele é que gosta de confusão. O tempo para cada um desses é bem curto, para não confundir mais os que são meus. Vejo muitos saindo da igreja católica à procura de se salvar. É aí que vai se perder, como está escrito. São Lucas 17, 23 Bento, meu Jesus, E quem está dentro da igreja católica e não faz como está escrito e ainda odeia a gente? Esses são aqueles que voltaram a se enlamear novamente e que comem o seu próprio vômito. Segunda Pedro, 2, 22 Os que me seguiram no caminho da cruz para o Calvário eram muitos que me aceitaram como seu rei. Depois que me viram morto na cruz, não acreditaram mais em mim. Assim são esses, como hoje em dia está acontecendo, que fugiram da igreja católica para não dar confiança aos sacramentos que nela tem, onde as outras são só representações. Ninguém precisa se confessar. Pode ser casado ou não. Pagando o dízimo, já é filho de Deus, dizem eles. Sacramento. Isto é errado, como a igreja católica faz. Ah, gente cega e mal agradecida. Não entenderam nada do que eu falei. Se até um copo de água que deres a um desses pequeninos em meu nome, foi a mim que fizeste. São Mateus 10, 42 Quanto mais a Santa Hóstia depois de consagrada, que ali está o meu santo corpo vivo para alimentar a alma das pessoas. É por isso que vai acontecer na hora da chamada. Pouquíssimos serão escolhidos. Obrigado, meu filho. O que o homem faz ou deixa de fazer, não cabe a ninguém julgar. Mas a mim, sim, Jesus. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a palavra viva de Deus, porque serão chamados de Filhos da Luz.